Música E ai galerinha tudo ok? Bom gente hoje um vídeo diferente Hoje não é um vídeo Off road, não é um vídeo sobre galo de trilha Não é um vídeo sobre 4x4 Hoje é um vídeo falando de carro Porém o carro é especial Esses dias eu assisti um vídeo no Face E ele está no Youtube também De um cara que construiu uma Lamborghini Na estrutura de um Fiat Uno Pegou um Fiat Uno E construiu a réplica de uma Lamborghini Bom Carro de baiano Passar alguns buracos o carro vai se desmanchar Não aguenta levar uma capotada Brasileiro tem meta na cabeça Coisas do tipo Foi o que eu vi nos comentários do vídeo Porém teve muita gente que elogiou o cara Assim como eu estou aqui hoje para elogiar ele Bom gente Eu vou deixar o vídeo aí um pouco Para quem não viu E vocês veem ele no Youtube O vídeo completo Tá ok? Vou deixar o link na descrição e nos comentários A criatividade dos brasileiros Mais uma vez quebra todos os recordes imagináveis Depois de acompanharmos tantas invenções ao longo do tempo Agora surge mais uma imensa surpresa Um Rondonopolitano fez do seu Fiat Uno uma Lamborghini Essa engenhoca saiu da criatividade do Edmar Um cara que não mediu esforços para realizar o sonho de ter um veículo esportivo Essa ideia surgiu a partir assim de um sonho de criança que eu tenho De ter um carro esportivo e admiro muito os carros esportivos Aí eu não tinha condições Aí eu batalhei, trabalhei bastante Consegui comprar um Uno Aí eu sempre gostei muito de desenhar Desenho desde criança Aí resolvi ir fazendo uns desenhos Desenhei um aerofólio, desenhei os para-choque Aí eu via que eu não estava legal ainda, sabe? Aí me veio na ideia de querer cortar ele todo E fazer um esportivo mesmo Aí foi quando eu peguei E a maquita mesmo de trabalhar com obra de pedreiro assim Fui cortando e fazendo os enchimentos com isopor, massa acrílica E fui fazendo tudo a arte E ficou esse molde que está aí agora hoje Uma Lamborghini Aventador original Chega a custar no Brasil cerca de 3 milhões de reais O Edmar agora tem a sua própria Bom gente, como vocês viram no próprio vídeo É um cara humilde, um cara batalhador Ele simplesmente pegou o Fiat Uno dele Como ele mesmo falou Cortou o Fiat Uno, começou a fazer os moldes E fez o que ele mostrou que fez Com a Lamborghini na estrutura do Fiat Uno Porém vem uma porrada de gente Querer criticar o cara por conta disso Vê só gente O cara cresceu Com o sonho de criança de ter um carro esportivo Infelizmente ele não tem a condição financeira de conseguir um Lamborghini Como a maioria dos brasileiros não tem Então ele quis construir a dele Qual foi o absurdo que esse cara fez Realizar o sonho dele é um absurdo Se isso é um absurdo pra você Cara, você tem algum problema Porque vê só cara O cara cresce Desde criança Com o sonho de criança Se vê capaz de conquistar aquilo Não o essencial que é ter realmente um Lamborghini Mas algo perto daquilo Algo que visualmente Te deixa satisfeito Então o cara vai em frente Faz isso Consegue Fazer um projeto Que até que ficou legal Ficou Da hora Coisa que Ninguém Que eu conheça Conseguiria fazer algo daquele tipo Pegar só com desenhos Ali ele falou que desenhou um aerofólio e tal Quando eu era criança eu tinha um sonho Que era ser design automotivo Hoje eu tô totalmente Numa área diferente Tô na área de farmácia É Mas vê cara O cara teve o sonho Realizou Não de uma forma convencional Não é uma Lamborghini É um Fiat Uno Porém velho O seu comentário não vai acrescentar em nada Só vai acrescentar em algo negativo Que é deixar o cara triste O dono do carro triste O cara que fez o projeto Vai ficar triste Lendo alguns comentários idiotas Como dizendo que brasileiro É Tem merda na cabeça Isso é coisa de De quem não tem o que fazer Que o cara é louco Que o cara é maluco Ter feito aquilo com o Fiat Uno Destruiu o carro Ficou feio Ficou não sei o que Cara vê só Você tá aí Sentado no seu sofá Assistindo vídeos E cai no vídeo daquele Aí você pega Acha ruim O projeto do cara Acha que ficou feio Aí vai lá e comenta O que você achou Porém Imagina Quantas pessoas Que fizeram isso E deixaram ele triste Apesar que 90% da galera Que comentou Foi parabenizando ele Pessoas que tem a consciência De fazer bem ao próximo Com a sinceridade Porque eu falo de coração Eu gostei do projeto Ficou muito legal Porém Se eu não tivesse gostado Eu não chegaria a comentar Certas coisas Pra magoar o cara O cara não fez mal nenhum Pra mim Ele simplesmente Conseguiu um carro Com o dinheiro dele E fez o que quis Com o carro Que é dele Porém Muita gente Não entende isso E quer Criticar o cara Como se fosse O pai do cara Como se O cara fosse O filho dele Da pessoa Que tá criticando E Critica o cara Poxa velho Que coisa idiota Tu fez Fez isso com o Uno E tal Então Então galera Se você vai Fazer algum comentário Que na sua mente É um comentário É uma crítica Construtiva Mas Na verdade Uma crítica Construtiva Não se dá De certas formas Você vai com uma crítica Que na sua mente É uma crítica Construtiva E vai magoar O próximo Uma coisa Desnecessária Por exemplo Uma dica Todo mundo pode Dar uma dica Dar um conselho Amigo Melhor aí Na estrutura Caso Deus Te livre Aconteça um acidente É Amigo Faz assim É Diminui o para-choque Dianteiro Rebaixa ele mais um pouco Coisas do tipo Legal Agora Vim dizer Velho Que é um carro Ficou um lixo Que ficou uma merda E tal Então Eu vi gente Comentando no Face No Youtube Nem tanto Mas no Face Tinha muita gente Criticando o cara Poxa Não vai acrescentar Em nada Só no lado negativo Porque Se um vídeo meu Viralizar um dia Eu vou ler Todos os comentários Vou ficar feliz Com comentários positivos Mas eu vou ficar triste Com os comentários negativos Tem gente que diz Ah cara Não liga pra isso E tal Mas cara É um trabalho Empenhado Naquele projeto Imagina você Passar meses e meses Assim como eu estou passando Construindo minha gaiola E vir um cara Que não me ajudou em nada Um cara Que não é meu pai Não é minha mãe Não é nada meu E vir dizer Que meu carro Ficou uma merda Isso vai me deixar triste Velho O cara trabalha pra caramba Com o próprio dinheiro Consegue O seu dinheirinho Com o seu suor Vai lá Faz teu projeto Constrói teu carro Feito o teu construí Ele construiu Pra quem não sabe Meu carro Que eu estou construindo É uma gaiola de trilha E Aí vai lá Bota tudo A perder O trabalho que o cara tem Não tem consideração nenhuma Pelo próximo Não liga pro trabalho Que o cara teve Se foi humildemente Se foi Deu muito trabalho Se foi um sonho realizado Então gente É isso velho Todo mundo tem um sonho Imagina aí Você tem um sonho De fazer uma casa Aí trabalha Anos e anos Consegue Constrói Com o maior sacrifício Quando termina Chega um cara E diz Ficou uma merda Tua casa ficou muito feia Desmancha isso Faz assim não Faz desse jeito Que é melhor Ninguém vai gostar disso Bom Não estou dizendo Que a galera Deve ser Muito sensível Mas pro mundo Ser melhor Galera É melhor Esquecer isso De Estar criticando Pessoas que São humildes Pessoas que estão Batalhando Pra conquistar Algo E prestar Mais atenção No seu sonho Quando for Criticar Alguém Cara Além de Estar aí Sentado no sofá Vai atrás De teu sonho Cara Se teu sonho É ter um Celta Vai atrás De teu Celta Se teu sonho É ter uma Ferrari Vai atrás De uma Ferrari É muito melhor É muito melhor Do que ficar Criticando Quem conseguiu O sonho Dele Entendeu Eu acredito Que quem tem Um Lamborghini Hoje Não conquistou Essa Lamborghini Criticando A galera Que tem Um carro Tunado Por exemplo Entendeu Se teu sonho Vai ter uma Ferrari E tua condição É ter um Chevette Compre um Chevette Vai ter uma Ferrari Dele Te vira Vai aí Vai atrás Da tua felicidade Uma coisa que a gente Não pode fazer Galera É Fazer os gostos Dos outros Por exemplo Não cara Fala Lamborghini Do Fiat Uno Cara Isso é uma coisa idiota Não vai em frente Não vai dar certo Se imagina Se esse cara Tivesse escutado Uma Criticou um conselho Dessa forma Hoje ele não estaria feliz Hoje ele não teria Um carro Que ele queria ter Hoje ele não seria Notícia aí No Facebook No Youtube Então é isso galera Acho que já deixei Bem explicado Que certo tipo De crítica Só deixa pessoas Tristes Entendeu Quando você for comentar algo Quando você for criticar algo Pense bem Pense bem O que o próximo Vai sentir Com aquele seu comentário Tá ok Eu já sofri muito Com isso É Uma experiência Não muito boa Perdi Muitos Muitas pessoas Que eu não considero Como amigo Porque o amigo Não faria o que Essas pessoas Fizeram comigo E cara Isso aí vai ter Todos os dias Isso aí é comigo Com você que tá assistindo Com o cara do O Fiat Uno Que fez a Lamborghini Com o cara que fala merda Nos comentários Vai acontecer todos os dias A gente vai ser criticado Por todo mundo Alguns vão elogiar A maioria vai criticar Eu não tô querendo Que a galera Seja sensível Demais Vão ser mais fortes Na Índia O mais fortes possível Às vezes até ignorantes Pra certos tipos De De críticas Que não acrescentem nada Entendeu A minha ideia galera É que a galera Comente coisas saudáveis Que não façam mal Pras pessoas É isso Se o carinha do Fiat Uno Estiver vendo esse vídeo Agora Se chegar esse vídeo Até ele Cara Um abraço Meus parabéns Você tem meu respeito Porque você sonhou Eu acredito que Se você falasse Seu sonho Pra algumas pessoas Muitas pessoas Dizeram Cara Isso é um sonho Niota Não vai na frente Hoje você não estaria Satisfeito Hoje você não teria Conquistado Seu sonho Entendeu Parabéns Por ter batalhado Por ter ido em frente Não ter desistido Porque eu acredito Que muitas pessoas Muitas pessoas Foram E te criticaram Mandaram você existir Porque não ia dar certo E deu Entendeu Meus parabéns Meus parabéns mesmo Seria um prazer enorme Ter um vídeo seu Aqui no canal Um vídeo do seu carro No meu canal Porém Eu moro muito longe É Eu vi Não lembro direito a cidade Mas eu sou de Pernambuco Mas assim Eu falo isso Mas tem vídeos aqui no canal Quem Você que é novato Aqui no canal Quiser dar uma olhada Trilhas de todo Todo o Brasil Inscritos Meus Que viraram amigos Como o Emerson Veronês Ele Me manda vídeo Das coisas que ele faz E é uma cidade Bem longe da minha Entendeu Sim galera E quem for novo Quiser se inscrever no canal Aí se inscreve Dá uma olhada nos vídeos E desculpa É a simplicidade do canal Que eu tô gravando Pelo celular Aqui em cima Vai tá um Um nome Carne Master Do editor de vídeo Que eu não tenho PC Eu não tenho câmera É tudo pelo celular Tá ok Obrigado por tudo galera E é isso Carinha do Uno Meus parabéns velho Continue em frente E velho Pensa em outro projeto aí Vem Mete bronca Continua Você tem muito talento Você tem muito talento mesmo O cara feito você Merece muito Um curso Uma faculdade Engenharia mecânica Algo do tipo Você tem futuro Você tem futuro Meus parabéns E galera Obrigado por tudo E até a próxima